O Renato foi ali tirar a aliança do dedo, né? Então, por isso que tá demorando um pouquinho. Agora sim, tá valendo o começo do jogo, a saída do São Paulo. Você ligou o Tigre? Olha a cobrança do Cicinho, cobrança rasteira, ele bateu em cima da barreira. Sobra do São Paulo, a saída foi errada do Flamengo. Olha a chance do gol, o Mineiro dominou, tá dentro da área, cruzamento. Júnior, Baiano, matou no pente, a bola ficou de graça com o goleiro. Desviou pela linha de fundo, escanteio, favorece o São Paulo pela direita. Lugano marcando presença na área de Carlos também. Olha de Carlos, subiu! Gol! É do São Paulo! É de Carlos com a número 4. Logo no iniciozinho do jogo. 3 minutos, primeiro tempo. Subiu bonito o zagueiro do São Paulo, cabeceou. O Diego não conseguiu evitar. 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo. Fazendo festa. Preocupação do Rogério Senna e Jonatas no cruzamento. Salvou o Rogério Senna e o Baiano matou no peito. Tirou, dá-lhe o Mineiro. Incrível a chance agora que perdeu o Flamengo. Olha, tinha um jogador impedido, mas o Ramírez que cabeceou não estava não, hein? Uma grande esperança, uma grande confiança nele. Olha, enfiado de bola, do André para o Renato. Flamengo joga bem, o cruzamento é bom. Vai pintar o gol, Josafá! Gol! É do Flamengo! Josafá, com a número 9. Aos 9 minutos desse primeiro tempo, o Flamengo empata o jogo. Ele recebeu livre na área. Na saída do goleiro Rogério Senna. Dominou, bateu no canto para fazer 1 para o Flamengo. 1 para o São Paulo. Bola levantada na grande área, não preferiu o toque rasteiro, o Júnior. Bola devolvida para ele. O Richarlison está pedindo aberto pela esquerda, prefere fazer o cruzamento. Toque de cabeça, bola para fora. Ninguém aprendeu muito bem aquele gol, não, até hoje, né? Mas foi um belo gol do Júnior Bahia no contra. Olha o Josafá, recebeu, está na área. Vai fazer, bateu em cima do Rogério Senna e voltou. Para fora! Perde uma grande oportunidade o Flamengo aos 16 do primeiro tempo. O que estava colocando o Josafá na cara do gol, que era o Renato. Ou seja, perde os dois jogadores que vinham melhor lá no ataque. Olha a chance do gol do São Paulo. A bola saiu. Amoroso foi lançado dentro da área. E quase marcou, não tinha impedimento não, hein? Olha como o zagueiro do Flamengo, ele sai. Levanta o braço, mas ele deu condição. O goleiro Oroziô, escanteio, Fomorácio e São Paulo. Cruzamento, toca ele em cabeça. Gol! É do São Paulo! É de Carlos de novo! Tocando de cabeça! No alto! Aos 24 minutos do primeiro tempo, o São Paulo marca de novo. É de Carlos de cabeça mais uma vez. Parece replay daquele gol logo no iniciozinho da partida. É direita, mais uma vez. Levantamento, agora a cobrança fechada. Passou pelo Diego. E a bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Tocando para o Leonardo Moura. Flamengo chegando pelo meio. Toque do lado esquerdo. Olha o Fábio Júnior. Chegou batendo para o gol. Bateu direto para fora. Eu acho que São Paulo não chega tanto no ataque por causa do Leandro Bonfim. Já já o completo. São Paulo agora vem com o Cicinho. Dominou. Não tem impedimento não. O Cristian bateu para fora! Perdeu a chance. O São Paulo aos 42 no primeiro tempo. Não tinha impedimento não. Ele bateu buscando o canto esquerdo. Olha como ele matou no peito. Girou bonito o Cristian. Olha, não é uma chance que o Cristian costuma perder não. Pé direito. Olha como passou pertinho. Alex. Agora uma dividida mais forte. O jogador de São Paulo fica caído. Cicinho está ali. Levantando o braço. Parece que é sério, hein? Ficharlison. Tabela saiu pela esquerda. O Cristian só faz o cruzamento. A zaga falha do gol. Gol! É do São Paulo! Amoroso com a número 37. 44 minutos do primeiro tempo. Cruzamento do Richarlison. Falhou o Renato Silva. Bola ficou de graça com o Amoroso. Faz o terceiro gol São Paulo no finalzinho do primeiro tempo. 3 para o São Paulo. 3 para o São Paulo. 1 para o Flamengo. Alex Escobar. Aí está valendo. Começa o segundo tempo com uma alteração no Flamengo, né? O Robson saiu com a número 5. Entrou o Marcelo, que é um jogador. O Rogério Senni vai para o cobranço. O Rogério Senni, que já marcou 9 gols de falta esse ano. Vamos ver. Olha a distância aí. De 26 metros e 50 centímetros. Dá bola para o gol. Rogério Senni. Bateu para fora. Contou o ângulo esquerdo do Diego. Acabou jogando para fora. O goleiro artilheiro do São Paulo. Está aí a repetição. Diego Souza pediu e recebeu. Léo Moura. Passou bonito. Vai embora com a bola dominada. Na linha de fundo, cruzamento. Ele bateu cruzado. Bola desviou. Mais um escanteio para o Flamengo pela direita. Desviou no Jusuel. Rogério Senni tentou desviar. Sol atrapalhando aí a visão do Rogério Senni. Cobrança de escanteio. Toca de cabeça. Caiu o Rogério Senni para defender. Olha a repetição. Não deu o rebote. Conseguiu o corte. Bola vai voltar para o Flamengo. Jonathans. Toca na frente. Condição é legal. Não tem impedimento não. Jonathans. Ele bateu com a pera. Esquerda jogou para fora. Perdendo a dividida mais uma vez o Flamengo. São Paulo recupera. O toque é bom do lado esquerdo. Olha o cruzamento. Pode sair o gol. É o Christian Diego salvou. Faz uma ótima defesa. O goleiro do Flamengo seria o quarto gol do São Paulo. Cara a cara com o Diego. O Christian perdido. Vem o levantamento para a grande área. Bola passando por todo mundo. Passando na boca do gol. Sobra com o Cicinho. Olha o Cicinho. Limpou para a perna direita. O cruzamento é bom. Na segunda trave. Veio o gol pintando. Diego de novo. Souza perde a chance. O Diego salva de novo o Flamengo. Está aí a repetição. Que defesa sensacional agora. Estava um pouquinho adiantado no lance o Christian. Mas ele não participou. Pelo menos na visão do assistente. E o Souza cabeceou livre. Vem o São Paulo. Toque no meio. Para o Cicinho. Pode até experimentar dali. Vai mandar a bomba. Pé direito. Bola desviou no Júnior Baiano. Foi lá no alto. Briga pela posse de bola. Está valendo o Diego Souza. Abra o jogo na esquerda com o Fábio Júnior. Limpou para a perna direita. Lance é bom. Ele bateu para o gol. O Rogério Senna e defendeu. Leonardo Moura. Passou o Jonatas pedindo. Cruzamento para o Obina. Ele encabeceou. Mas jogou para fora. Tinha tudo para fazer o gol. A gente estava sozinho o Obina. Falhas defensivas do São Paulo. O Lugano estava mal colocado. Vem São Paulo. E olha o São Paulo chegando com o Christian. Pediu o Souza. Toque para ele. Vai fazer. Atenção. Driblou. Limpou para a perna esquerda. Ainda dominou. Ainda ele. Perdeu o ângulo para bater. Souza bateu. Bora desviar. Ele perde a chance. O Souza demorou demais para bater. Acabou perdendo o quarto gol do São Paulo. Aí era para bater. Ele tirou dois jogadores. O André e o Diego ficaram caídos e ele não bateu. Aí. Olha só o caminhão dos jogadores do Flamengo na frente dele. Para ele tentar o gol. Mesmo assim ele tentou. A bola foi desviada. Vamos para a cobrança de falta. Leonardo Moura posicionado. Levantou a grande área. Desvio. Rogério Senna e salvou. Faz uma ótima defesa o Rogério Senna e no cantinho esquerdo. Irá sequência falta ali. É a falta do Marcelo ali. O que aconteceu. Mas o São Paulo já saiu jogando rapidinho. Vamos chegando a três. Quatro minutos. A bola acabou explodindo no jogador do Flamengo. Mineiro. Deixou com o Souza. Olha o Josué pedindo. Bola para ele. O Josué para a esquerda. Bateu. Diego defendeu. Vai o Júnior Baiano para a cobrança. Passou pela bola. O chute. Leonardo Moura defendeu. O Rogério Senna e bola voltou. Rogério Senna e de novo. Bela partida do Rogério. Do lado da barreira a cobrança veio por baixo. Fica com ela. Recomendação. A gente está conversando aqui durante todo o segundo tempo. São Paulo valoriza muito a posse de bola. E está chegando só na bola. O São Paulo de novo. Gol. É do São Paulo. Tiago com a número 41. Arrumou para a perna direita na entrada da grande área. Bateu no canto do goleiro Diego. Aos 42 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz o quarto gol. Quatro para o São Paulo. Um para o Flamengo. Alex Escobar. Nesse segundo tempo o grande problema do Flamengo não foi a defesa não. Foi o meio campo. O São Paulo apenas enquanto teve o Renato e o Josafá em campo. Obina. Parou na frente da marcação. Está dentro da área. Obina. Ajeitou para a perna esquerda. Dominou. Bateu. Rogério Senna e defendeu. Olha o Rio. Fisionomia do Andrade. Olha o São Paulo chegando. A chance do quinto gol vai sair. Na trave. Olha o gol pintando o Mineiro. Gol. É do São Paulo. Mineiro com a número 7. Marca o quinto gol do São Paulo. Aos 45 minutos do segundo tempo. O Thiago perdeu. Jogou na trave. A bola voltou para o Mineiro. Era só ele o gol. Olha aí. Na trave. E aí volta. É sem goleiro. Sem nada. Para ele fazer. Alex Escobar. 5 para o São Paulo. 1 para o Flamengo. Vamos lá para a cobrança de falta que favorece o São Paulo. Bola rolada no meio. Vai pintar o chute de longe. Souza vai bater. E bateu. E bateu. É do São Paulo. Souza com a número 21. Batendo de muito longe. Uma bomba. O Diego foi. Mas não pegou. Marca o sexto gol. O São Paulo. 46 do segundo tempo. 6 para o São Paulo. 1 para o Flamengo. Que goleada é essa? E termina a partida. Com a goleada. Ficou muito feio realmente. Alex. É. 3 gols no finalzinho. A partir dos 42 minutos. Lamentável a atuação do Flamengo. Parabéns aí para o São Paulo que mereceu a vitória. Ficou muito feio.